Nossa amiga, você acha que isso é, tá bom? Tá, a blusa. Ai, hoje vai ter aquela resenha, cara, eu tô muito animada, velho. Ai, eu também. Nossa, eu vou me acabar. Eu também, na hora. A gente deve ter um monte de minhas pernas. Nossa, olha quem tá vendo ali. Nossa, olha quem tá vendo ali. Tá ele, amigo. Um ciclo lá. E aí, Tãozinho, tudo bem? Oi, e aí, beleza? Como você tá? Com qualidade. E aí? E aquela resenha lá, como é que vai ser? Pô, vai rolar hoje. Pô, tô dando animada, cara. Nossa. Vamos poder ver aqui o ar? Vamos mesmo. E você, vai também? Com certeza. E a música nova? Pô, tá aqui, ela tá braba. Você tá braba, hein, mano? Pô, já começou como? Lançando a mesma braba, batida. É, tava lá desenhando a minha mansão, tá ligado? Pô, vamos brotar lá, vamos quebrar tudo, então. Fazer um negócio ruim, vamos não. Pô, vamos brotar lá, vamos quebrar tudo, então. M.C. nozinho daquele pique diferenciado. De lança na mão, na outro copão. Perdeu na postura, do na trajadão. Pique avançado, hoje tranquilão. Levo na medida, sigo no blindão. Corrida da vida, fui na contramão. Fé em Deus, sempre tive, e fiquei fortão. Hoje vê na pista, chamar de mozão. Mas lá na antiga, não deu condição, e tal. Hoje é só um lance só. Toma, toma safadinha, 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 só um lance só. De lança na mão, na outro copão. Perdeu na postura, do na trajadão. Fiquei avançado, hoje tranquilão Levo na medida, sigo no blindão Corrida da vida, fui na contramão Vendeu sem pedido e fiquei fortão Hoje vem na pista, chama de mozão Mas lá na antiga, não deu condição Hoje é só um lance só Toma, toma safadinha, só um lance só Toma, toma safadinha, só um lance só um lance só